O que é o Piauiense? O que é o Piauiense? Ele passou a difundir o futebol entre os ingleses, que jogavam críquitos. Aí ele passou ao seu missionário fervoroso e difundiu o futebol, Caldas, 1990. O programa Bate-Bola fala agora com o Siverino Filho. Ele que é jornalista, escritor de livros sobre o futebol piauiense. E nos dá o prazer de estar conosco nesse momento. Seja bem-vindo, Siverino Filho. Prazer é meu, meu prezado Mário Jorge. E evidentemente que o tema também me deixa à vontade. O que é que os ingleses vieram fazer no Piauí? Na realidade, o nascimento do futebol no Piauí tem a ver com a economia. Porque estava acontecendo naquela época, final do século XIX pro início do século XX, a questão da cera de carnaúba, que era de interesse da indústria automotiva lá na Europa. Então, o que acontece? Os ingleses vinham nesse comércio da cera de carnaúba, eles aportavam em Parnaíba. E evidentemente que esse comércio fez com que vários ingleses se estabelecessem no litoral piauiense. E um deles, um deles trouxe de presente de um britânico lá de Manchester, uma bola de futebol, de presente para as pessoas ali, os mais chegados, os amigos mais chegados em Parnaíba. E aí começaram as peladas ali nas ruas de Parnaíba. Na época, uma cidade ainda relativamente pequena. E a prática do futebol foi se expandindo e a cidade crescendo, acima de tudo, por conta da indústria da cera de carnaúba, do interesse na cera de carnaúba. Aí o futebol já estava enraizado em Parnaíba. Já havia uma organização, já havia uma liga, já havia o Parnaíba Esporte Clube, que foi fundado em 1913. De forma que o nascimento do futebol, ele de fato começou em decorrência da economia. O seu livro, Mourinho, que o Parnaíba foi o primeiro clube a disputar o Campeonato Brasileiro em 1926. A seleção, a seleção piauiense era representada pelo futebol parnaibano. Exatamente por isso, porque, na realidade, o futebol de Parnaíba, ele só perdeu força em 1941. Com a assinatura, o decreto de 99, de 14 de abril de 1941, com o presidente Getúlio Vargas criando a nova lei do desporto brasileiro. Aí, neste decreto, havia a obrigação das federações se instalarem nas capitais. E aí, Parnaíba perdeu a força. Antes do profissionalismo do futebol piauiense, já foi na década de 60, o River surgiu em 1946. E teve também uma boa trajetória. Isso. De grandes times e de época que foram campeões invictos. É, exatamente. Porque o River, ele foi fundado por pessoas que tinham uma condição financeira melhor. Para você ter uma ideia, o primeiro grande artilheiro do River, de nome Nonato, ele residia em José de Freitas e o River ia buscá-lo num avião. Um avião pequeno, que pousava num campo lá em José de Freitas, trazia o Nonato, ele jogava e depois levava de volta. A gente custa imaginar isso ser possível em 1948. No final, Nonato foi o primeiro artilheiro com 18 gols. O Valdiné que estabeleceu o recorde, o Valdiné era sargento do Exército e estabeleceu esse recorde de 30 gols, que só foi quebrado no profissionalismo pelo Sima, com 33 em 1977. Mas o River tinha os melhores jogadores. Qualquer atleta que se destacasse em outra equipe, o River tinha condição de tirar. E por isso o River, de 1948 a 1963, perdeu apenas dois campeonatos. Daí ganhou o apelido de eterno campeão. Como é que você vê o futebol piauiense hoje? Olha, a gente lamenta profundamente que o futebol esteja quase no fundo do poço. Eu digo quase porque ele já esteve pior. Na verdade, já esteve pior. Infelizmente, essa decadência do futebol do Piauí, eu responsabilizo de forma maior a classe dos dirigentes. Porque eles fizeram o suficiente para perder a credibilidade dos investidores. Piauiense, se tornou-se assim, vamos dizer assim, um bairro de São Paulo e do Rio, por torcer por equipes da região lá, do sul do país? Veja bem, esse processo, ele é um processo até certo ponto nacional, por conta do advento das transmissões pela televisão, que começaram a ser de forma mais incisiva a partir da década de 1980. A década de 1970, eu vivi, e tinha televisão na casa de papai, você só tinha transmissão de jogo da seleção brasileira e de decisão final de campeonato. Eram raros os jogos que eram transmitidos pela TV. Então, o futebol, na sua cidade, era de fato a principal opção de lazer. Então, você torcia, na década de 1970, até mesmo nos anos 1960, você sempre teve uma grande torcida do Flamengo e do Rio de Janeiro em Teresina. Uma grande torcida do Botafogo, do Vasco da Gama, do Fluminense. Mas o torcedor torcia aqui pelo futebol do Piauí. Ele ia para o futebol do Piauí. E acompanhava o futebol do sul pelo rádio. Mas ele estava presente no Lindolfo Monteiro, estava presente no estádio Albertão. Porém, a partir da década de 1980, começou a acontecer o êxodo do torcedor dos estádios para casa. Por vários motivos. Os dirigentes foram se tornando, eu diria, acreditando que o grande público jamais se afastaria. Eles começaram a tomar decisões totalmente equivocadas, afastando o público do estádio. Para você ter uma ideia, em 1977, nós tivemos 100 mil pessoas nos três jogos finais do Campeonato Piauiense. River e Flamengo. Em 1978, o River abriu um jogo para Picos para tirar o Flamengo da final do campeonato. Em 1979, o Flamengo deu troco. Abriu um jogo para Picos para tirar o River do campeonato. Quer dizer, eles achavam, então, que não deveria mais ter Rivengo na final do campeonato. Quando, em todo lugar, se trabalharia para ter novos Civengos, para ter novamente o grande público. Se você fosse um dirigente, um cara que tivesse a liberdade de resolver essa situação a Piauiense, o que é que você faria? Primeira coisa, o torcedor não vai para o estádio porque mudou o presidente da federação. Ele não vai para o estádio porque o Severino Filho assumiu a presidência do River ou do Flamengo. Ele vai para o estádio para ver os atletas que estão em campo. E se esses atletas... Nos primeiros jogos, você ainda vai ver aqueles atletas, se aquilo é bom e tal. Se os resultados positivos começarem a acontecer, o torcedor vai voltando. Porque nós tivemos 40 mil pessoas no Albertão, na final de River e Botafogo de Ribeirão Preto, nesse período de públicos fracos. Mas por que tinham 40 mil pessoas lá? Porque o River conquistou os resultados que atraíram o torcedor de volta para o estádio. Qual é o interesse que eu tenho de ir para o estádio se não tem atrativo nenhum para mim? Se a atração maior está no jogo da televisão. E outra coisa, não é porque está na televisão a atração maior. Porque o torcedor paraense, ele também gosta do Flamengo, ele também gosta do Fluminense, do São Paulo e tal. Mas no dia do clássico Remy Paysandu, você tem 60 mil pessoas no Mangueirão. Porque, inclusive, futebol cearense, você vai um jogo Fortaleza e Flamengo do Rio, você tem uma torcida enorme do Flamengo do Rio no Castelão. Mas você no clássico Fortaleza e Ceará tem as 60 mil pessoas no clássico. Mas é exatamente o que eu digo para você, é a falta de criatividade, e às vezes proposital, do dirigente. O que levou a categoria do diretor de clube ao descrédito. Você acha que o Albertão foi um mal necessário? Eu nunca acho que foi um mal. Eu acho que o Albertão sempre foi necessário. A prova é de que a questão, ele foi mal utilizado esse tempo todo. Mal cuidado. Porque você, o Albertão, para você ter uma ideia, a planta original do Albertão, ela nunca foi terminada. Até hoje, nunca foi terminada. Ali seria um grande complexo esportivo. O Albertão, na parte interna do Albertão, tem tanta coisa que era para funcionar ali, e o espaço existe. Você poderia ter escola, você poderia ter um shopping, você poderia ter posto policial. Tanta coisa que teria no Albertão. E isso não existe, ninguém consegue dar esse pontapé inicial. Iniciando o segundo bloco, com o nosso convidado, jornalista, narrador e comentarista esportivo, um grande conhecedor do futebol do Piauí, Francisco Costa. Seja bem-vindo, Francisco Costa, ao programa Bate-Bola. É um prazer, Mário, estar aqui com você e participar desse momento. A gente falar um pouco da história do nosso esporte, a trajetória do futebol. Com a construção do Albertão, com o governador Alberto Silva, ainda na era do rádio, uma motivação muito grande, nasceu-se também uma equipe de futebol. Foi um momento importante para o esporte e para o futebol do estado do Piauí. Naquela época, o nosso futebol não estava representado nas competições em que a Confederação Brasileira de Desporto, naquela época, a CBD, a CBD realizava o Campeonato Brasileiro e o Piauí não tinha aquele representante. O governador da época, o saudoso Alberto Silva, trabalhou e viu a necessidade de ter o Piauí um time participando. E aí ele organizou e deu toda uma estrutura para que pudesse o Piauí ser representado. E aí houve a exigência da CBD de que o Piauí tivesse um estádio de futebol. O Alberto Silva trabalhou, construiu o Albertão, o famoso gigante de cimento da Redenção. O Tiradentes surgiu com muita força, o Amarelão da PM, e se projetou nacionalmente. E ali o futebol do Piauí pôde ser visto a nível nacional. Resultados daquela época fez com que o torcedor fosse para o estado. Houve investimento, jogadores de casa, com cima, Toninho, eram jogadores do nosso futebol e foram para o Tiradentes. Integrados por jogadores que vêm do nosso espaço. Vem muita gente de fora, Caio Cabalhota, se você vê Ivan Limeira, muita gente importante, veio jogadores renomados e o Tiradentes se tornou naquela força, potência, fazendo apresentações pelo Brasil inteiro sem se intimidar. Chegava, jogava no Maracanã, não se intimidava com o Fluminense. E os resultados aconteciam naquele tempo. Hoje, o futebol do Piauí, de forma mais modesta, mas o Tiradentes, mesmo num momento não bom, você ainda tem a história dele, quando você sabe, eu tive a oportunidade de fazer muitos jogos fora no Piauí, e o nome do Tiradentes ainda é lembrado. E olha o tempo que o Tiradentes não participa de uma competição nacional. Esse sucesso inicial do Tiradentes, por que não deu oportunidade? O que você atribui a essa situação? Eu diria que investimento. O Tiradentes surgiu como o tigrão da polícia militar, o amarelão da PM, e o momento do governador da época, Alberto Silva, ele foi importante para tornar ele forte. E no instante em que Alberto Silva saiu do governo, não teve mais aquela continuidade. Houve um desaceleramento e o Tiradentes foi se enfraquecendo. Chico, é comum uma população originária, né, que você cultiva da terra, aqui a capital e o interior, não é dessa maneira. Por que, então, há uma imigração a nível capital e Estado em Checa-Medeuço, principalmente no México Rio de São Paulo? Olha, Mário, eu tive a oportunidade de ir para o estádio Albertão e Lindolfo Monteiro, quando estudante. Me recordo que, quando estudei no Leão 13, ali na Vila Operária, eu saía para ir ver o Flamengo treinar a Navarão. Aqueles momentos para ver o S.O. Costa treinar, gringo treinar. Eu fui ao Albertão, na companhia do meu pai, pela primeira vez, ver um clássico rivembro. Ver brilhar a Simão Teles Bacelar. Eu fui ver Décio Costa jogar. Mais tarde, eu tive a oportunidade de ver Joniel jogar. Saímos ali da matinha para ir para um gramado e secar, ídolo de uma torcida apaixonada, que era a torcida do Flamengo. Eu tive a oportunidade de ver o futebol do Piauí ser vice-campeão brasileiro. Tinha Paulo César, a seleção piauiense, dirigida pelo saudoso Cesarino. Tinha Paulo César, tinha Duval, tinha Joniel, tinha João Zic. Se tornaram grandes jogadores do futebol do Piauí. E todos eles saíram de base do nosso futebol. Hoje, você não vê na estrutura dos nossos principais clubes, River e Flamengo. O Flamengo está falido, está voltando agora, tentando ressurgir. Mas você não vê. O Flamengo era revelador de craques. A época do saudoso Pato Preto, mais tarde o Seu Raimundo. Quantos bons jogadores ali foram revelados. Lá no Piauí, Rui Lima, Aníbal, Kaká, aquela dupla famosa. Então, hoje, você não vê. O River teve um momento de dois, três anos, mas não conseguiu manter. A prova que o trabalho ficou frágil, que nem a semifinal do Campeonato Sub-20 o River vai participar. O futebol do Piauí, ele precisa de um trabalho forte na questão de mídia. Não basta só o cronista esportivo falar no rádio, na TV, escrever em rede social. Ele precisa ter um trabalho unificado. Ele precisa. Eu vi o Juniel jogar com mais de 35 mil pessoas no Albertão. com ele pelo Tiradentes contra o Flamengo do Rio. E o Juniel deixar o Júnior, o Capacete, sentado no trabalho do Estadio Albertão, ali do lado do setor de imprensa. Hoje, você não tem um jogador daquela qualidade. Hoje, o maior clássico do nosso futebol, o River e o Flamengo, não conseguem levar mil pessoas. Mas você não vê o trabalho massificado para que o torcedor se motive para ir para o estádio de futebol. E aí vem a disparidade que é a televisão. E a TV aberta hoje, ela está, inclusive, perdendo força porque as redes sociais estão tomando de conta. É um trabalho muito forte de mídia em cima do futebol nacional. Aí você citou a questão dos grandes clubes de São Paulo e Flamengo. Vem aquele momento do São Paulo. A juventude de hoje viu em São Paulo ser campeão três vezes do mundo. E aí se apaixonou a juventude, cresceu a torcida do São Paulo. O fato é esse, a mídia dando muita ínfase. Aí o garoto cresce, ele quer ver o Messi jogar. Ele quer ver o Vinícius Júnior, que foi para o Real Madrid. A época de Romário, de Ronaldo, fenômeno de Ronaldinho, que para mim foi um extraordinário jogador. Nos últimos tempos, Ronaldinho Gaúcho, para mim, foi diferenciado no futebol brasileiro. Será que é necessário você fazer esse garimpo? Vamos falar do estado todo, não é só o Terezinha. E reforçar a base, reforçar o departamento técnico, reforçar as estruturas do clube, para que tudo melhore. Falta mais profissionalismo nos clubes. Agora, como a gente falava dessa questão, é de base do surgimento de alguns bons jogadores. Aí, se você vê, não existe um trabalho contínuo nos nossos clubes. Em 2005, o governo do estado fez uma competição envolvendo quase todo o estado. 150 cidades chegaram a participar de um evento. E pouco foi dada a importância pelos clubes para a competição. De mandar olheiros. Sair para que pudesse observar um talento lá em Simples e Ventes. Poucos foram aproveitados. Eu sinto aqui o Chicão, simplesmente, foi aproveitado no Piauí. Jogou no River, saiu para fora. Mas você não tem, assim, aquele jogador que despontou, que é o grande destaque hoje. O programa Bate-Bola vai receber agora o jornalista, apresentador da TV Antena 10, também trabalha na Rádio Antares, é presidente da PCDF, Associação Piauiense de Clonística Esportiva, Cid Ney Santos. Seja bem-vindo ao nosso programa, Cid. Bate-Bola. Olha, o prazer é todo meu. Estou fazendo parte aqui do Bate-Bola. Eu gosto de ressaltar sempre assim, radialista. Radialista, Cid Ney Santos, jornalista. Tá certo? Além da TV Antena 10, a Antares e também a minha TV, a TV Santos, que é ali. O que diferencia, antes da construção do Albertão e pós-construção, o Futebol Piauiense? Ora, vamos lá. Nós não tínhamos um estádio gigante para jogos nacionais. Foi criado de imediato, porque o Tietchan estava na competição a nível nacional. Daí foi criado o estádio Albertão. Só que esquecer do famoso planejamento. O que é o planejamento? Pois nós temos um tiradete forte. E amanhã? Vamos continuar disputando competições nacionais? E eu acho que o futebol do Piauí foi o único futebol brasileiro, do Brasil, que não se planejou. O que é que podíamos fazer para transformar esse futebol? O que eu estou falando aqui, eu tenho que falar nos meus programas. Primeiro, trocar alguns dirigentes, que já deram o que tinha de dar. Porque é simples, futebol, qualquer esporte, qualquer profissão, é você vencer, é você mostrar resultados. Falta um verdadeiro departamento de marketing profissional. Dessa pessoa, as considerações finais sobre a paixão do Piauiense pela equipe do Eixo Rio São Paulo. Pois é, o torcedor Piauiense é apaixonado porque as nossas emissoras, até quando estão de folga, eles colocam as emissoras do sul do país, em especial do Rio de Janeiro, a Rádio Globo, a Rádio Tupi, que ganhou uma força danada agora, com os principais jogos. Do Flamengo, do Vasco, do Fluminense e do Botafogo. E ali, Mário, vamos ser bem sinceros, você, além de estar vendo, aí vamos aqui para a nossa idade, nós temos ainda o costume, que está aqui, no radizinho. E ali, como a gente está naquela idade, nós já ouviu aqui o jogo do Flamengo, hoje tem Flamengo e Fluminense, vou ver aqui no rádio com José Carlos Araújo. Ouve, aí vamos lá, domingo, nós temos Flamengo e River, é o nosso clássico, só que é um domingo. E o teu filho chegou, com a tua esposa e com o teu neto. Acendeu aquela velha churrasqueira, então fez aquele almoço de domingo, aí você botou a noidinha para o jogo. Cara, se tem uma coisa, eu tenho agora dois netos, meu amigo, olha aqui, ou vou só, vai agora. Você não vai desfazar, mas não, vou só amanhã. Então, tipo assim, algo tem que ser feito para segurar esse torcedor. O meu time do coração aqui no Piauí é o Esporte Clube Flamengo. E no Brasil é o Flamengo, né? Flamengo do Rio de Janeiro. Todos nós temos uma paixão muito grande pelo Flamengo. Ceará Esporte Clube. Coringão. Corinthians. Meu time do coração é o Corinthians. Rio de Janeiro. É o Flamengo do Rio de Janeiro. E o clube do coração é o clube de regatas do Flamengo, o Mengão do Povo. Mas, nacionalmente, eu torço o Vasco. Flamengo do Piauí e Flamengo do Rio de Janeiro. E o meu time do coração é o Flamengo. E o meu time do coração é o Flamengo. E o meu time do coração é o Flamengo. Sou São Paulino, São Paulo Futebol Clube. Estamos continuando o programa Bate-Bola e agora nós vamos conversar com Raimundo Portela Neto. Ele que é líder da torcida São Paulina. Seja bem-vindo, Raimundo. Agradecer o espaço aqui da Faculdade Estácio, né? A Rádio Estácio, que está dando para nós, da torcida São Paulo Futebol Clube. E vamos debater muito futebol. O que te fez, e também os seus amigos, a torcer pelo São Paulo? Então, a minha paixão pelo São Paulo Futebol Clube vem ali desde o final dos anos 80, né? Eu já estou na faixa etária dos 40 anos de idade. Foi ali desde a época ali do técnico Silinho. Como é que é geograficamente você nascer no Piauí, em Teresina especificamente, né? Que é a sua terra de nascimento. E seu demais colega. E optar por torcer por um time do sul do país, ao invés de um time do Piauí. Pois é. Então, aqui o futebol piauiense precisa de muito mais incentivo, né? Eu acho muito bonito quem é torcedor só do futebol piauiense. Que aqui no Piauí não tem. Você já se incomodou de alguém te reclamar por você ser piauiense e torcer por um time do sul do país? Então, já tem muitos torcedores, principalmente aqui do Nordeste todo, né? Fala, porra, cara. Aqui tem vários clubes do Nordeste. Vou ter histórico lá pelo time do Rio de Janeiro, São Paulo e tal. O que eu acho massa? Torcedor que só torce para o clube piauiense. Porque são guerreiros. Uma coisa, se você for ao estádio de futebol, seja o Albertão ou o Lindolfo Monteiro, e lá estiver jogando o Rio e o São Paulo, você torceria por quem? Então, eu já fui para muitos estádios do Brasil. Se vir qualquer clube piauiense contra o São Paulo, tem que ser São Paulo. E o River estiver ganhando esse jogo e jogando muito bem. Você conseguiria torcer pelo River? Então, não. Então, se o River ganhar, parabéns para o River, né? É claro que tem no futebol, sempre vai ter um... Essa é uma galharia de ser pior e isso e o River ter ganho? Não. Como você, principalmente, como líder da torcida do São Paulo e os torcedores do São Paulo, demonstra esse amor pelo São Paulo? Então, o amor pelo São Paulo Futebol Clube é desde a fundação do São Paulo, né? Desde o fundador do clube até o torcedor que está entrando hoje. Não tem explicação o que falar do São Paulo. São Paulo é tudo para a gente. São Paulo é tudo. É amor que não tem fim. O ICB agora, mais um livro de torcida organizada para expor sua paixão e impressão sobre o assunto. Chegou a vez da torcida piauiense, a galo de aço. Senhor Heraldo Fernandes, seja bem-vindo ao programa Bate-Bola. Boa tarde, Mário Jorge. É uma honra. A honra é toda nossa. Obrigado por aceitar o nosso convite. O que levou os ribellinos a criar uma torcida organizada? Parou a paixão, né? O River em 2015, em acessão, disputava o campeonato brasileiro. E nós chegamos à final daquele campeonato. E a gente estava muito entusiasmado, né? Qual a importância da torcida junto ao River? Você vivencia o dia a dia? Ou só acompanha em dias de jogos? Não, a gente respira. Na verdade, a gente respira o River todos os dias, né? É dia, noite. O River é uma paixão única no coração de cada componente? Ou ele divide com outros clubes, além de ontem vez? Eu não vou falar em unanimidade, né? Mas eu acredito muito que 90% da nossa torcida, ou mais, é River. Qual o pensamento da torcida do River em relação aos conterrâneos que nutram a paixão por equipe do sul do país? É assim, a gente que cabeça lá, a galho de aço, a torcida, a riverina, de fato, a gente olha com outros olhos, né? Mas também entende, a gente sabe o tanto que o futebol piauí já passou por momentos difíceis e esse pessoal termina tecendo, né? Ladeira, buscando novos horizontes e termina encontrando esses clubes, né? De fora. Bom, antes da torcida tem o segundo time, né? A gente respira a river, mas ele não deixa de assistir o jogo de times do eixo. A gente encara até com naturalidade, mas o amor pelo River é quem fala mais alto. Isso quer dizer que em dias de jogos do River, ele deixa o River de lado, vão assistir jogos de outros times, São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Minas Gerais? Minoria, minoria. Ah, minoria. Mas chega a acontecer, é... Indiscutível. A gente ama de verdade, a loucura é fora do normal. Na década de 60, não havia transmissões ao vivo de futebol pela televisão. O rádio era o grande veículo de comunicação para esse fim. Nessa época, o River Atlético Clube já participava do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Mas para participar do campeonato brasileiro, era necessário uma grande praça de esportes. Surgiu então o estádio Alberto Tavares Silva, o Albertão, e a Associação Esportiva Tiradentes, com um misto de jogadores piauiense e de outras cidades. A nova equipe sagrou-se campeã estadual no primeiro ano de existência e conquistou a vaga para participar da elite do futebol nacional. Fez grandes apresentações em Teresina e também pelo país. E até hoje é lembrada pela história construída. Conforme jornalista e radialista Severino Filho, Sidney Santos e Francisco Costa, faltou planejamento para dar continuidade ao sucesso do Amarilão da PM e do River, equipes que levavam acima de 30 mil torcedores por jogo ao estádio Albertão. Severino Filho resiste a que mesmo antes do êxito da população esportiva, havia uma simpatia dos torcedores piauiense pelos clubes cariocas, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, etc. Com a falta de estrutura das equipes, o discrédito dos dirigentes e da federação, os empresários deixaram de investir no esporte. A mudança na disputa do futebol brasileiro com a criação das séries A, B, C e D culminou com o afastamento das equipes, da elite e da modalidade e intensificou o êxito dos torcedores para torcer pelos clubes do eixo Rio-São Paulo. A sedução do marketing esportivo, a comunidade assistir os jogos pela TV, no conforto do lar, o encontro com os amigos, nos bares e nas sedes das torcidas organizadas, a alegria proporcionada ao torcedor, fruto das vitórias e principalmente das conquistas de títulos, exala no simpatizante amor e paixão. Algo que as equipes conterrâneas não oferecem aos torcedores. Este sentimento torna o processo irreversível. A teoria de Hirstenberg explica o fato. A TV Triangular do Amor de Rob Hirstenberg, de 1976, com base em três componentes, intimidade, paixão, decisão e compromisso, Este componente é a energia da relação, tem a ver com as emoções, os sentimentos, de atração física e o desejo ou necessidade de estar com a outra pessoa, bem como ter relações íntimas com ela. No futebol, o relacionamento com o amado Clube do Coração, torcedor São Paulino Raimundo Neto, afirma, São Paulo é tudo para a gente, é um amor que não tem fim. O flamenguista, aristólico da Grécia, e sou Flamengo, o mengão do povo. O corinthiano Rafael Santos, sou Corinthians, o melhor. E o veneneral do Fernandes, a gente respira ele todos os dias. É uma loucura. Finalizando, a deficiência estrutural das equipes não permite o surgimento de novos craques, como na década passada. Simonteles Bacelar, Décio Costa, Toninho, Cacá, o Lima e outros. Os destaques atuais nem sequer passaram pelas equipes regionais, se destacaram fora do Estado e do país. Não há um investimento sério e duradouro nas categorias de base para o surgimento de novos talentos. Selando assim um fracasso e um futuro de paixões além fronteiras, cada vez mais fortes.